No vídeo de hoje, vários monstros irão atacar a nossa casa. Serão sete níveis, um mais difícil do que o outro. E sempre que passarmos de nível, ganhamos um novo rack de construção para se proteger ainda mais. Então o nosso dinheirinho está aqui. Na verdade é uma fortuna, né, Kair? É muito dinheiro, meu amigo. E a gente já recebeu as primeiras armadilhas. Então a gente vai ter que usar elas para proteger a nossa casa e o nosso dinheiro. E o primeiro monstro está ali, ele está preso, galera. Daqui a pouco ele vai ser solto. Então a gente não pode perder tempo, né, meu amigo? Aqui, Kair, é o Bob Esponja EXZ. Ah, descojura que é peixe feio. A hora que esse portão abrir, a gente está enrascado. Então a gente tem que ver a melhor forma. Vamos lá, Kair. Corre, moço, corre. Cara, como a gente vai ficar dentro da casa, eu acho melhor a gente cavar aqui essa parte da frente mesmo, hein. Acho super válido, moço. Que assim a gente consegue colocar até o espinho, mas numa altura bem legal. O Bob Esponja só não pode dar a volta, né? Se ele der a volta, deu ruim. O que a gente pode fazer é aproveitar essas terras que a gente pegou aqui e encercar em volta também. Ah, você tem razão, velho. A gente pode fazer isso mesmo. Calma aí, vou fazer aqui também. E assim fica só um caminho aqui na frente da casa, tá vendo? Pronto, beleza. E agora a gente tem que encher isso aqui de bloco de redstone, né? E agora é só a gente ir colocando aqui, ó. E esses espinhos vão aparecendo, galera. Esses espinhos aqui é muito da hora e muito poderosos também. Bom, ficou certinho. Quer dizer, só faltou esse aqui, mas tudo bem. Olha só... Kair, me diz uma coisa. O quê? Como é que a gente vai entrar na casa? Ah, a gente pode passar por aqui, ó. Ah, faz todo sentido. Agora sim. E como a gente já tá protegido e é o level 1, galera. O Bob Esponja vai ser liberado já já. Então deixa eu entrar aqui na minha casa. Ah, eu também. É, Cassio. Eu acho que já chegou a hora dele ser liberado, hein? Não acredito, mano. Será que os portões... Ah, os portões abriu. Abriu, abriu, abriu. Ele tá vindo. Espero que os espinhos funcionem, galera. Ele tá vindo em direção a gente. Eu vou colocar meu machado na mão porque se não der certo, eu vou dar uma machadada na cabeça dele. Tem que dar uma machadada mesmo, velho. Que bicho feio, Kair. Ele parou. Não, não parou não. Meu Deus do céu, mano. Ele tá analisando. Ai, meu Deus do céu. Não, não, não. Ai, ele passou. Não passou, não. Pera, pera. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Não, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Anda, cuidado, Kair. Ai, meu Deus do céu. Volta. Fecha. Toma essa machadada. Aí, velho. Não deu certo. Os espinhos são fracos. Caramba. É horrível esses espinhos, moço. Toma. Oxe. Derrotei, derrotei. Muito bom. Já que a gente conseguiu passar pro nível 2, já ganhamos a nossa próxima armadilha. É, e a armadilha é essa plaquinha aqui que eu acho que empurra, né, Kair? É, eu acho que ela não é lá muito. Olha só. Empurra bem pouquinho, mano. Pra vocês verem, galera, já tem um próximo monstro lá e eu acho que é o Sonic XZ. E ele tá até correndo todo dia, preso lá dentro, moço. Só que antes da gente fazer a próxima armadilha, deixa o like aí e se inscreve no canal, tá bom? Esse é o desafio de vocês. Bom, e agora que vocês já deixaram o like, a gente tem que pensar em alguma coisa, Kair. Bom, como é um negocinho de empurrar, a gente só tem isso daqui, né, de ataque. Então a gente tem que pedir do Sonic chegue aqui na nossa casa. Faz sentido, velho. Então a gente tem que tomar muito cuidado primeiramente, né, Kair? É, porque a gente tá sem passagem. E vamos ter que colocar... Ah, meu Deus, ainda eu coloquei errado. É pro outro lado, é pra frente. Ai, não! Ai, viu, cara? O negócio me empurrou. E empurrou também ali, ó. Ah, meu Deus do céu. Alguém vai ter que pegar aquela plaquinha que eu joguei ali. Eu acho que vai ter que ser eu mesmo, né? Vai lá, mano. Mas acho que já tá acabando, olha só. Vai, eu consegui. E eu tenho 14 ainda, velho. Ah, então tá bom. É só ficar abaixado sendo empurrado. É só abaixar, moço. Ah, é verdade. É claro, já sabia, já sabia. Pronto. Beleza. E o que você acha da gente colocar essas 10 ali? Ah! Empurrando pra cá, Kairi. Acho super válido, mano. Boa. Porque assim ele vai ficar indo de um lado pro outro e não vai conseguir sair. Só que faltou um, como sempre. Ai, meu Deus do céu. Vamos tirar a de lá de trás, então vamos colocar aqui na frente. Acho que é melhor. É, vamos... Não, aqui, ó. Beleza. Pronto. Tá aqui, ó. Ah, boa. O único lugar que ele tem pra passar é aqui. E agora vamos entrar, Kairi, que daqui a pouco ele vai entrar também. Na verdade não tem mais porque eu fechei. Tá ótimo. Meu Deus. Vem, vem, Kairi. Não ficou muito bonito, mas acho que ficou até que mais eficaz. Dá uma buginganga danada, galera. Mas conseguimos. Agora os portões vão se abrir, hein. Eita, abriu. Eita, o Sonic já tá livre. Já tá vindo rapidão, moço. Corre, Sonic. Quer dizer, cuidado, Kairi. Meu Deus do céu. Vai, Sonic. Vai, Sonic. Volta, Sonic. Meu Deus do céu. Vai, deu um cabeção. Parece que nossas armadilhas estão dando certo, Kairi. Ele não consegue passar. Ele não consegue chegar, mano. Olha, que maneiro. Ih, rapaz, ele ficou aberto ali. Ai, meu Deus. Ai, ai, caiu. Ai, foi derrotado. Boa. Meu Deus. Então, cuidado, seu cabeça de nuvem. Caraca, que aqui ficou aberto. E já estamos no level 3. E pro level 3 a gente ganhou esse bloco de redstone e ganhamos esse negócio doido aqui que detona o monstro. Esse negócio é muito forte, mano. Mas agora a gente tem que pensar. Só, Jack, vamos colocar esse daí. E se a gente olhar lá pra frente, o próximo monte já tá preso na gaiola. E é o Green, velho. Olha lá. Ele tá doidão lá dentro da jaula dele. Além de estar doidão, ele é muito famoso. Que isso? É verdade. Calma aí. O Kairi, eu tive uma ideia. Fala comigo. Ai. O que você acha da gente tirar esses... Nossa. Eu vim muito longe. Foi mal falado. O que você acha da gente tirar esses espinhos aqui, ó, e colocar as torretinhas aqui? Acho super válido, mano. Essa torreta aqui é muito forte. Ai, a gente coloca... Ai, ai. Pera aí. A gente coloca aqui. Só que agora a gente vai ter que tomar cuidado dobrado, hein? Tomar cuidado aqui. Eu tiro essas aqui. Acho que vai sobrar a minha. Ah, não. Dá pra colocar aqui, ó. Show de bola. Oh, beleza. E agora, Kairi? O que a gente tem que fazer aqui? Olha, eu ainda tenho cinco negocinhos desses aqui, mano. Deixa eu tirar isso aqui. Porque não vai precisar de tanto assim, né? Ah, é. Tem que tomar cuidado porque se isso empurrar, a gente já era, mano. Aqui, a gente pode fazer o seguinte. Pode consertar esse pedaço aqui também agora. Oh, é verdade. Aí a gente coloca aqui e conserta. Aí, beleza. É porque ele é bugado, né? É, a gente coloca esse aqui agora. Que a gente pode fazer um pouquinho mais de armadilha aqui. Não é por nada, não. Pode? Como? Pode. Eu sobrou o negócio aqui, então a gente pode fazer. Ah, é verdade. Sobrou quantos aí com você? Sobrou nove. Ah, então acho que dá pra fazer alguma coisa. Sobrou cinco comigo dessa torretinha ali. Aqui, ó. Eu tô falando desse aqui, no caso. E assim ficou nossa armadilha. Mano, tá muito da hora, Kairi. Cara, a orelha não tá aqui, velho. Mano, tá basicamente impossível de passar por esse lugar, mano. Tá muito maneiro. Será que vai ficar eficaz, Kairi? Eu espero que sim, porque é difícil de passar. Até a gente conseguir entrar na nossa casa. É verdade. Então vamos embora, Kairi, que daqui a pouco o Green tá sendo solto aí. Tá bom, então. Vamos lá, vamos lá. E parece que ele foi liberado, mano. E ele já tá vindo com aquele sorrisão maravilhoso dele. Você não vai passar dessas armadilhas, não. Não adianta ficar rindo, não, tá, Green? É, pode vir, Green. Pode vir, Green. Eita, 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 ele tá vindo. Já tomou ele uma. Já tomou ele duas. Meu Deus. Ele foi jogado pra frente. Agarrou, agarrou. Não tem como, não, Green. Já era, Green. Vou puxar aqui a partinha aqui. Eu não quero que ele me veja, não. Não, pode até ver, ó. Ele não vai conseguir fazer nada mesmo. Aqui, Green. Não tá, né? Tá dando língua lá. Ele tá dando língua, Kairi. Vou te ajudar, vou te ajudar. Já que você não vai passar, meu... Toma essa! Toma! Ah, socorro! Acho que essas armadilhas são muito perigosas, cara. Tão muito fortes, mano. Tá, a gente conseguiu derrotar o nível 3. Agora é o nível 4, Kairi. Já ganhamos nossas próximas armadilhas. Só que, Kairi, eu não sei se você reparou. Eu acho que as nossas armadilhas gastaram e quebraram no Green. É, eu tô vendo isso, cara. Parece que a gente ficou com um pouquinho menos de armadilhas. Então, a gente vai ter que reforçar isso daí. Caramba, galera. Só que agora a gente ganhou um negocinho aqui de ejetor e bomba, né? Bom, e eu tenho aqui também o nosso Wi-Fi de redstone. Ah, isso é maravilhoso. Só que como é que a gente vai fazer isso, Kairi? Ah, eu não sei. Tu vai precisando colocar aqui na casa. O que você acha? Aqui na parte de cima ou aqui na lateral, sei lá. Vamos coletar um pouquinho de terra? Eu acho que eu já tenho uma ideia. Bom, a minha ideia é a seguinte. Aqui em cima a gente coloca... Faz uma espécie de arco, sabe? Acho que eu entendi. Só que vai ter problema, porque eu preciso colocar esse ejetor virado pra baixo. E não é fácil não, hein, galera? Ai, coloquei errado, Kairi. Vem cá que eu vou te ajudar. Sabe aqui onde eu tô? Ah, mas é que o cara é um gênio. O cara é um gênio, né? E agora os ejetores já estão preenchidos com bombas. E tudo que sobrou é fazer um sistema de redstone pra funcionar, né, Kairi? E bom, como você vai fazer um sistema de redstone, eu vou colocar aqui o nosso receptor de redstone aqui, ó. Ah, show de bola que aí ele liga, né? Isso daí, agora é só espalhar pelos ejetores. Agora que o nosso sistema de redstone tá pronto, tudo que eu preciso fazer é entrar na nossa casa e colocar aqui o nosso sistema de redstone por Wi-Fi. Uma alavanca aqui em cima, assinar quando a gente quiser. Aciona aí pra ver se tá funcionando, Kairi. Tá bom, vamos ligar aqui, ó. Desliga e desliga, pronto. Aê, beleza, mas tá funcionando corretinho. Agora para que vai gastar as bombas. Ah, é que agora tem que desligar tudo ali em cima. Ah, faz sentido. Ah, meu Deus do céu, vai acabar com as bobas todas. Kairi, corre que ele foi liberado. Ai, meu Deus do céu, calma aí, meu Deus do céu, aí, 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 calma aí, vai, vai. Meu Deus. Ele vai te pegar, velho, entra, entra rápido. Meu Deus, sai, sai daqui, zumbabal. Liga, 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 meu negócio. Meu Deus do céu, tá, acertou ele. Agora sim, galera. Boa. Oita. Já foi. Caramba. Que rápido. A bomba é muito forte, mano. Quebra aqui, mano, quebra aqui. Pronto, pronto, cortei o sistema. Meu Deus do céu, velho, é muito forte essas bombas. Caraca. Mano, foi muito rápido, velho. Deu nem tempo direito de ver o que aconteceu. Eita, olha só o negócio que a gente ganhou no nível 5, meu amigo. Caraca, pra que que deve servir isso, Kairi? Sei lá. Ai, ai, calma aí, calma aí. Que parece um canhão? É um canhão de mão. E olha só, parece que o próximo monstro já tá lá. Quem é aquele monstro, galera? Se você conhece, comenta aí. Nem dá pra ver direito que ele tá camuflado. Ele tá meio camuflado mesmo, mas não sei se a galera vai acertar quem é, não. Bom, mas como a gente já tá com o negócio aqui, não tem mais nada pra construir, eu acho que ele vai ser liberado, Kairi. Bom, na verdade, eu acho que a gente podia, Kairi, sei lá, colocar essas duas plaquinhas aqui porque algumas quebraram de novo. Ai, meu Deus, tá acabando todas essas armadilhas, galera. Será que esse a gente vai conseguir resistir ao monstro? Ai, eu coloquei a plaquinha pro lado errado. É, só tem que colocar certo, né, Kairi? Só não coloca aqui na porta, porque aqui na porta... É, eu vou colocar aqui, ó, que acho que são as partes que a gente mais precisa de segurança, né, pra ele não entrar na nossa casa. É, mas a gente também fica sem segurança. É, mas você tem razão. Você tem razão, né? Ai, meu Deus do céu, que perigo. Ih, o monstro já tá vindo, moço! Tá falando sério? Ai, meu Deus, que macabro esse monstro. Já sei, Kairi, abre a porta, abre a porta. E já vou começar a jogar o canhão nele, ó. E toma essa, vai. Porque esse negócio aqui tá meio difícil. Eita, o negócio é devagarzinho, Kairi. É, mas devagarzinho, mas joga ele longe, olha só isso. Uh, beleza, mano. Eu, eu, eu... Oxe, passou por dentro dele. Eu já vou ligar aqui, tá? Ah, liga aí, liga aí, vai. Toma essa. Eita, pra onde ele foi? Eu tô jogando pra cima. E aí, monstro, vai ficar só paradinho aí, é? Eu acho que ele travou, ele voltou. Meu Deus, ele voltou, ele voltou. Caramba, pelo menos essas bombas tão pegando nele, né, Kairi? Tava pegando nele, a bomba, a torreta, tá jogando ele pra... Meu Deus! Joguei pra cima! Que marido! Foi derrotado! Desliga, desliga rápido, calma aí. Desliga. Ah, socorro, Kairi! É difícil desligar isso, tá? Ô, Kairi, olha onde eu vim parar. Meu Deus, como é que você parou aí em cima, mano? A bomba me jogou aqui. Caraca! Tem dois redstones aí? Ah, não, eu tenho aqui, ó. Pronto, consertei o nosso sistema. Cari, parece que eu ganhei aqui algumas command blocks. O que será que tá escrito aí, mano? Cara, nela tem o comando de atirar alguma coisa, eu só não sei o quê. Bom, então a gente vai ter que configurar ela, meu amigo. A gente pode até reutilizar o sistema de redstone que tá aqui em cima. Nossa, faz sentido. É só eu colocar ele aqui embaixo. Eu só espero que não exploda a nossa casa, né? É, imagina, é aquele negócio que coloca TNT. Meu Deus do céu. A gente já colocou, galera. A gente só não sabe o que ela faz. O que você acha da gente testar antes que o... Peraí, é um hug-wug? Pô, mas acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é testar mesmo antes dele chegar, né? É, vamos lá então, véi. Só que é difícil aqui, porque essas armadilhas estão me interrompendo. Eu vou tirar esse negócio daqui aí, K.R. Tira, coloca outro lugar. Eu vou ligar aqui então, hein? Tá, liga aí que eu vou ficar aqui fora. Vai lá. Liga aí. O que que tá acontecendo aí? Meu Deus, tá tendo um monte de baba? Isso é boia? É, eu acho que é, mano. Olha isso. Meu Deus, que negócio engraçado. Eita, mano. Que legal. Será que isso dá dano, K.R.? Deixa eu ver. Vai, ativa de novo aí. Vê aí, K.R., como é que funciona isso? É, é um negocinho aqui que fica me acertando aqui. Ele é forte demais, mano. Meu Deus. Que legal. Só que tá empurrando pra lá, né? A bomba. Ah, mas é legal, porque ela vai pro lugares aleatórios. Mano, a gente já tá no level 6 e o hug vai ser liberado, K.R. Bom, eu espero que essas bolinhas funcionam, né? E eu também, porque ele foi liberado. Ah, mas, Deus do céu, lá vem o monstro. Já vamos dar aquele dano nele aqui, ó. Com canhão de mão aqui, ó. Bum. Ah, mas é claro. Ai, meu Deus do céu. Que que houve, eu te acertei? Ai, minha coisa, K.R. Ai, meu Deus do céu, eu tô chegando, eu tô chegando. Eu nasci aqui atrás. Meu Deus do céu, o K.R. foi derrotado, galera. Sem querer eu dei uma canhãozada nele. Meu Deus, eu vou entrar aqui pela lateral da casa. Oi, K.R., tudo bom? Tá, eu vou ligar agora as bolinhas, hein? Liga aí, eu vou fechar a porta aqui pra ele não entrar aqui. Toma essa, toma bolhada na cara. Pera aí, o que que aconteceu, gente? Ai, meu Deus do céu, parou de... Ah, não tá funcionando o sistema de redstone. Mano, o sistema tá corrompido, alguma coisa deu errado, K.R. Pronto, aí, beleza, show de bola, voltou a funcionar. Ah, meu Deus. Essa bombinha é muito engraçada, cara. Tá, pelo menos ele não consegue atingir a nossa casa aqui, né? É, realmente. Meu Deus do céu, você viu o que que aconteceu com o meu canhão? Eu vi, ele foi lá pra cima. Essa bombinha é perigosa, hein? Calma aí, K.R., olha, olha, chega pro lado, senão eu vou te dar uma bombada. Ah, tá. Ih, rapaz, ele foi pro outro lado da casa, Kess. Aqui, toma essa. Meu amigo, tá difícil, hein? Eu acho que ele não vai chegar aqui nem a pau, K.R. Ele tá igual ping-pong de um lado pro outro, moço. Olha lá, a bolinha. A bolinha acentou ele, ele foi derrotado. Que maneiro essa bolinha. Finalmente chegamos no level 7 e agora é o último. E pra completar, Kess, olha só o que que a gente ganhou. Que negócio doido é esse aqui, velho? Cara, eu acho que é tipo uma torreta. Ah, torreta de arma, mano. Isso aqui deve, sei lá, fazer um estrago do monstro. E o próximo monstro é a Momy Long Legs. É a maior de todas, K.R. Rapaz, a gente vai precisar dessa torreta, porque eu acho que ela é mais forte também. E eu já vou dar ali um tiro de canhão aqui nela. Toma essa, Momy Long Legs. Mas tá fechado, cara. Não vai acertar. É, mas o meu canhão também não é tão forte, não. Mas bota a torreta aí logo, vai cair. Tá, vamos lá. Bom, pra gente fazer essa torreta, eu tive uma ideia bem interessante. A gente tem que colocar energia nela, né? Então eu vou colocar energia aqui no meio. E vou colocar as torretas nesse cantinho aqui, ó. Dessa forma assim a torreta fica ligada. É, mas ela vai mirar pra trás assim mesmo? Mas eu acho que quando aciona ela, acho que ela vira pra frente. Ah, então tá bom, porque ela tá virada pra trás, né, véi? Tá, mas agora a gente vai ter que fazer uma coisa aqui. Vamos ter que colocar o seu nome aqui pra torreta não te atacar. Ah, então coloca o meu nome aí, véi, que eu não quero ser atacado por torreta nenhuma, não. Ai, meu Deus do céu. Vamos colocar isso aqui, então. Bom, agora que a gente já conseguiu configurar as torretas, agora é só colocar as munições aqui. Que é essa munição estilhaçante? Caramba, que legal. Agora sim conseguimos colocar as torretas pra funcionar. E olha como é que ela fica bonita, que é essa. E pelo menos elas estão pra frente agora, né, Caer? É, pois é, porque tava pra trás e não tava funcionando. Bom, mas agora vamos entrar, porque daqui a pouco a pessoa win aí, o monstro vai ser solto. E aí, quando o monstro for solto, as torretas vão ter que trabalhar, meu amigo. Não só as torretas, como todas as armadilhas. E parece que aconteceu. A jaula até quebrou, K.R. Saiu tudo, meu amigo. Olha só que maneira ela tá vindo. Vai, torreta, funciona a torreta. Vai, torreta, pega ela, torreta. Eita, tá, 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 tá. Começou, começou, eu quero ver. Caraca, como é isso? Meu Deus, que maneiro. Aí, liga esse negócio aqui. Ah, é verdade, tem que ligar, mano. Toma essa, meu meu long legs. Caraca. Meu Deus. Foi muito rápido isso, véi. Que que é isso? Essa torreta é muito boa, mano. Agora vem cá, Caio. Eu tenho que fazer um negócio contigo. Fica ali na porta, rapidão. Tá, beleza. Calma aí, fica paradinho aí, não se mexe. Toma essa. Mas que por quê? Bom, o dinheiro é nosso, galera. Conseguimos sobreviver a tudo. E isso é o fim. Se você gostou, deixa o seu like. Volta aí, Caio. Eu tava brincando só. Tô chegando, moço. Tchau, tchau, tchau.